Hoje é dia de bolo desmoronando e forno queimando, porque vamos ver os piores bolos do programa Bake Off Brasil. Fala, noventistas! Aqui é o Noji. Se você é aquele noventista que não perde um vídeo novo aqui do canal, já capricha no like aqui embaixo. Mas se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Fique à vontade, se curtir esse conteúdo, peço que você inscreva-se no canal. Combinado? Então, bora pro vídeo! Começando por esse amontoado do Thiago, que ele insiste em chamar de bolo. Não bastasse a aparência questionável, tem um sabor pitoresco. E agora quem vem é o Thiago. Ele prometeu um bolo sem açúcar e bem estruturado. Um leite de coco com chocolate não dá nada certo. Gente, vocês estão bem? Tem muito sal. Muito sal. Eu não consigo sentir mais nada além do sal. Eu provei os dois juntos. Quando você prova tudo junto, só vem o sal. Senti a especiaria só no final, como eu provei tudo junto, só veio o sal no meu paladar. Está salgado, Thiago. Você comeu? Comi. Não gostei não? Ele prometeu um bolo sem açúcar. Você pôs sal. Aliás, nesse quesito que mixa feiura estética e sabor desastroso, esse aqui é mais um forte candidato. Diga, André. Ele não ficou exatamente como eu queria que ele ficasse. Eu comi uma bolha de areia de uma praia contaminada por uma catástrofa petrolífera. É, realmente. E aí que dá um bolinho com sabor diferente. Acabei me atrapalhando na receita. E o Paravaio, o que que é? Caramelo. Ai, caramelo. Para quem gosta de ovo, esse creme patichê está perfeito. Eu admiro em você a persistência. Dá para ver que você tem fornadas diferentes aqui. Não está agradável nem no paladar quanto a textura. Eu admiro em você a persistência. Então, por favor, desista. O Márcio inventou de fazer um bolo com uma marreta, que segundo ele representa um recomeço. Mas no fim das contas, foi só o começo do fim mesmo. Ele deixou um pouco sem palavras. O que que a gente tem no recheio? Fiz um panellê de nozes, uma mousse de chocolate e uma geleia de damasco. A ideia era fazer um bolo que representasse a Itália. Mas ficou parecendo mais uma mesa de plástico de boteco com uma estralha em cima. Tenho certeza que aqui a gente não tem a Itália representada. Pelo menos na lateral do seu bolo. Tá? Agora, Gabriel, toma cuidado com o tempo, controle. Você está se perdendo em alguns pontos. O que está fazendo com que o seu bolo e o seu projeto fiquem muito prejudicados. Desculpa de novo, Olivier. Sei que você vai ficar brava. E aí? E aí? Desculpa de novo. E como que a gente anda para frente? Mas eu fiz as modelagens bonitinhas. Eu não sou o seu pai, não sou a sua mãe. Você não... É meu amigo, ó. Sim. Isso aí, quando eu vi, falei, o que que ele fez? Em três horas, que ele deixou tudo branco. Cadê a Itália aqui, Lapa? Também não sei. Ainda tentando representar a Itália, a Mariana fez essa coisa. E ficou igualzinho àqueles hotelzinhos obscuros do centro de São Paulo. O sonho da Mária passar a lua de mel com a Isa na Itália. Então ela trouxe o Coliseu já para profetizar essa viagem. Está uma mistura, né, Olivier? Porque não é nem a Torre de Pisa e não é nem o Coliseu. Ai, meu Deus. Mas está mais no caminho da Torre de Pisa. Com certeza absoluta. Que seja na verticalidade, né? E nos andares, sete andares, oito andares, né? Coliseu são três andares. Não, mas a culpa é da Nádia. Ela tá... 45 centímetros de altura. Você não... Você olhou um pouco? Você já viu alguma foto do Coliseu? Tive algumas referências do Coliseu. Mas eu não me atentei nas quantidades de janelinhas. Não, mas não é quantidade de janelinhas. É de andares. Sim, sim. Aí não é uma quantia de janelinhas. Sim. Você fez oito andares. São três. Já a Rogéria adora tomar uma gelada com as amigas. Então ela decidiu fazer um bolo de caneca de chope. Mas, pelo visto, a cerveja estava choca. Eu acho que quando a gente senta com uma amiga e toma uma caneca de chope, uma caneca de vinho, eu acho que isso lhe traz uma energia tão boa. E foi isso que eu tentei fazer. Vamos lá, né? A representação da sua caneca não ficou tão clara. A princípio, olhando de longe, eu achei que você tinha feito dois pedaços aqui de tronco mesmo, sabe? E as árvores... Somos nós. Somos nós. Já esse bolo era pra ser a representação de um cogumelo. Mas ficou a carinha do primo It, da família Adams. Beatriz adora atividades ao ar livre, acampamento. Que delícia. Aí ela trouxe aqui uma representação. Algo que faz ela lembrar desses momentos. Eu pensei nisso, mas no meio do processo, eu mudei um pouco. Irmã, você mirou no cogumelo. Aí no meio do projeto, enfim, mudou. Gosto do seu bom humor, da sua criatividade, mas você tem que concordar conosco que não tem nenhum objeto representado aqui. Puxado com o cogumelo. Gocumelo? Isso. Cogumelo. Gocumelo. Isso. E eu sei que não parece, mas isso aí era pra ser comestível. Não, eu tô um pouco triste vendo essa apresentação, mas pena porque está em pé. Tá chorando. Chorando. Tá chorando. Ele tá olhando com esses olhinhos assim. Parece que foi empurrado de um lado e chorou do outro lado. O que mostra que a pessoa teve muitas dificuldades com a mousse, né? Eita. É, foi um choro também do outro lado, viu, meninos? É, não vai dar nem pra cortar uma fatia. A gente tem um creme ao invés de um almoço. Você tá chorando ou tá fingindo que tá chorando? Tô fingindo. E enquanto tem uns que nem parece bolo, tem outros que realmente não são. Hoje eu trouxe um bolo que ele é construído com cookie de cacau, que eu fiz, e ele é intercalado com chantilly. Bom, vamos combinar que não é um bolo, tá? Então vamos empilhar os de cupos com chantilly. Eu queria vergonha, cara. Bom, que tá um bolinho inspirado num drink, o clássico Negroni. Eu achava que o meu maior desafio ia ser equilibrar, que o Negroni ele traz um gosto muito amargo, muito intenso. E não foi o maior desafio. É, acho que... Pelo visto, não foi isso o grande problema, não. E eu vi que você trouxe duas técnicas que você não tem tanta experiência. Ô, João Pedro, eu acho que você conseguiu entregar essa tua produção depois de ter tomado duas ou três doses do Negroni. Bebi, 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 bebi. E tem bolo que lhe tão feio, dá até medo. Rodrigo, tem aqui uma alusão ao Charlie Chaplin. Usou chocolate preto e branco, então, por isso, e mais outros dentes. Pouco fúnebre, não? Será? Cuidado com os detalhes e com o acabamento, principalmente o acabamento, tá? A parte de trás da sua modelagem tá com o palitinho aparente. Isso não é legal. E quando o bolo dá errado, o jeito é tentar se justificar. Se a gente tivesse dado como tema roca e mina, agora aí você tava bingo, mas desastre. Quando você deixa em cubos assim, você desestabiliza toda a sua estrutura. Foi a minha escolha errada. Eu acho que ela quis fazer um castelo de baralho. Vamos provar, então? Ele ficou bem crocante. Sério, olha que porcaria, olha, olha. Bom, aqui tá um bolinho com aparência de barata. Ah, isso aí os jurados vão amar. O que eu quis representar com esse bolo é meu lado criativo. Muito bem. Aércio, esse bolo é um bolo que, sim, eu não tenho muito pra falar dele, a não ser que quanto melhor ele é, pior pra você. Ele fica repugnante, ele é horroroso, ele é nojento. Joe e as baratas. E então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo, manda pros seus amigos, pra sua família, pra todo mundo. E eu deixo aqui a lado mais dois vídeos pra você continuar maratonando o canal 90. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, nojo aqui e foi! Valeu!